Urgente! INSS emite comunicado oficial, acabou de sair, sobre a revisão da vida toda. É o que você vai ver no vídeo agora, logo depois da nossa vinheta. Já imaginou conseguir um dinheiro extra em poucos minutos e é um custo baixíssimo? Pois bem, eu tô falando com você, beneficiário do INSS. Basta solicitar agora mesmo o saque do cartão benefício pré-aprovado especialmente pra você. E olha, podendo sacar a partir de R$ 1.160, uma maravilha! Para solicitar o seu, é muito fácil, é só clicar no link e preencher seus dados. Finalizando o cadastro, você receberá um SMS com o link do banco para realizar o aceite do contrato. Depois disso, é só esperar o din-din cair na conta. Ficou com alguma dúvida? É só chamar a nossa equipe no WhatsApp. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando, você está no INSS Sem Segredo, o canal do Grupo INSS Passo a Passo, voltado exclusivamente para os direitos dos aposentados, pensionistas do INSS e também dos idosos do Brasil. Tudo sobre o universo do INSS, aposentados e pensionistas, você tem aqui. Se você for novo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que eu garanto pra você que vai valer muito, muito a pena. Se não gostar, depois se desinscreve, não tem problema nenhum. O assunto de hoje, urgente, INSS acaba de emitir um comunicado oficial sobre a revisão da vida toda. Você que está de olho nesse benefício, eu vou explicar pra você. Você que acha que não tem direito também, fique de olho que eu vou falar tudo nesse vídeo muito curtinho. Olha só. Enquete, pra eu saber, eu quero que vocês respondam aí pra eu fazer vídeo pra vocês a respeito disso. Você já deu entrada na sua revisão da vida toda? Deixa aí nos comentários. Já dei entrada na revisão da vida toda? Se tiver algum comentário a mais pra fazer, pode fazer. Ou você não deu entrada, pois entende que não tem direito. Quero que você fale ali pra mim também, se você procurou um advogado ou se você só acha que não tem direito. Ou, ainda não fiz os cálculos para saber se tem o direito. Ou ainda, estou com medo de dar entrada e meu benefício reduzir. Responde pra mim qual dessas opções aqui se enquadra na sua situação, porque eu quero fazer um vídeo pra vocês aqui, pra cada uma dessas situações. Tá, pessoal? Realmente está preocupante. Muita gente fazendo consulta com advogado A, B e C. Cada um dá um valor, está gerando uma insegurança muito grande. Então, eu vou explicar tudo isso pra vocês aqui até o final do vídeo. Mas não deixe de responder aqui nos comentários isso que eu quero ajudar vocês, certo? Comunicado oficial do INSS que acabou de sair. Olha só. O STF julgou o recurso extraordinário 127.69.77 que trata da revisão da vida toda, tá? Página oficial do INSS. O título é Revisão da vida toda não caia em golpes. Tá dizendo que a revisão da vida toda é um golpe? Não, tá? O STF julgou o recurso extraordinário que trata da revisão da vida toda. Porém, o acórdão referente à decisão do tribunal ainda não foi publicado. O INSS aguardará a publicação deste acórdão para só, então, definir os próximos passos adotados, tá? O INSS informa ainda que não entra em contato com seus segurados por telefone ou por outros canais para oferecer serviços ou benefícios e, tão pouco, revisões de valores. Então, pessoal, essa revisão, via de regra, você vai pedir na justiça com o auxílio de um advogado. Você pode pedir no INSS? Pode, pelo direito constitucional de petição que você tem. Se tem direito, você vai fazer petição em qualquer órgão público do que você quiser, tá? Então, a resposta que vai vir, você não sabe se vai ser satisfatória, mas o direito de pedir você tem. Então, é o seguinte, via de regra, essa revisão tem que ser feita diretamente no judiciário. Pode ser que, com a modulação dos efeitos aí, da sentença, o judiciário, o STF, decida que o INSS faça de forma automática, se tiver condições. Enfim, acho muito difícil, mas é isso que o INSS quer dizer aqui, que, por enquanto, não tem orientação nenhuma. Vai ser processo por processo, pessoal, não vai ter ação coletiva, já adiantando, o INSS está só se precavendo e precavendo vocês no sentido de, olha, alguém se passar por um servidor do INSS e falar, olha, você tem direito à revisão da vida toda, eu sou do INSS, me passa seus dados que a gente vai cadastrar para você receber. Não é assim, é com advogado, porque é uma ação que depende da justiça, pelo menos por enquanto. Seguem as dicas de segurança para o segurado ou segurada de, né, que receber qualquer contato sobre o assunto revisão da vida toda, seja via telefone, e-mail ou redes sociais vindos do INSS, tá? Não está falando de advogado aqui. Então, ele elenca aqui, olha, não passe seus dados pessoais como CPF, telefone, endereço ou número de benefício. Não envie foto de documentos ou fotos pessoais. Nunca compartilhe sua senha de acesso ao gov.br. Não realize depósitos, pagamentos ou transferências. Os serviços prestados pelo INSS são todos gratuitos. Caso suspeite de golpe, bloqueie o contato e faça um boletim de ocorrência para você se resguardar, porque às vezes a pessoa já pegou os seus dados e aí, tarde demais. Talvez você esteja vendo aqui esse vídeo um pouco tarde demais. Então, tome cuidado. Esse é o comunicado oficial do INSS. A parte disso, pessoal, está todo mundo correndo atrás de advogados, de alguém que faça cálculo. Muita gente não está sabendo fazer o cálculo da revisão da vida toda, porque envolve, sim, uma série de variáveis. Muita gente tem direito e os advogados não estão sabendo fazer. Já vi vários casos aqui relatados nos comentários e que realmente a pessoa tem razão, que ao procurar o terceiro advogado, ele encontrou onde estava o erro, e fez e conseguiu fazer a petição com um valor muito alto. No caso, mais de R$ 200 mil a pessoa tinha direito e o primeiro advogado disse que não tinha direito. Quero esclarecer aqui para vocês, olha só. Posso pedir a revisão no INSS sem advogado? Por enquanto, não. O INSS não reconhece a revisão da vida toda, como está escrito ali no comunicado oficial. Não recebeu nada, não foi publicado o acordo, mesmo com a decisão do STF. Pelo direito constitucional de petição, você pode dar entrada na revisão sem advogado diretamente no INSS. Contudo, com certeza não obterá a resposta favorável do INSS. O INSS vai dizer que desconhece administrativamente esse tipo de revisão. Tal pedido pode apenas te resguardar dos efeitos da decadência e da prescrição quinquenal. Contudo, fatalmente, logo após você, terá que buscar o poder judiciário através de um advogado, se quiser receber os seus direitos. O que eu quero dizer aqui com você se precaver com relação à decadência? Vamos supor, você não tem condições de contratar um advogado agora, e aí vai completar 10 anos do seu primeiro pagamento do benefício, você vai perder o direito à revisão da vida toda. Você vai lá e faz um protocolo no INSS pedindo a revisão da vida toda. Pronto, você garantiu o que você pediu. Pediu na via errada, mas pediu para o INSS. Isso vai te garantir o afastamento da decadência. Só para isso vai servir. Aqui uma tabelinha que eu vou repetir para vocês, pessoal. É muito interessante, fica fácil de você ver. Olha só, para quem o STF deu direito à revisão da vida toda? Quando eu falo em DIB aqui, é data do início do benefício. Se a data do início do seu benefício for antes de 29 de 11 de 99, você não tem direito à revisão da vida toda, tá? Se o benefício começou antes de 29 de 11 de 99, não tem direito à revisão da vida toda, porque não é pela lei, não foi regido pela lei 9876 de 99. Se a data do início do benefício, seu benefício começou após 29 de 11 de 99 e for há mais de 10 anos, via de regra você não tem direito, tá? Se o cálculo for vantajoso, beleza. Mas via de regra você não vai ter direito por conta da decadência, porque se passou mais de 10 anos. Aí teria que fazer uma tese à parte para tentar afastar a decadência, o que é muito complicado. Se a data do início do seu benefício for após 29 de 11 de 99 e for menos de 10 anos de recebimento de benefício, o cálculo da revisão for vantajoso, aí pode ingressar, que é vantagem para você, se você tem direito, tem direito a aumentar o seu benefício. Se a data do início do benefício for após 13 de novembro de 2019, que data é essa? Data da reforma da Previdência, a última que a gente teve. Não cabe em regra, porque a regra então definitiva da lei 8.213 foi revogada tacitamente. É incompatível com a regra nova de cálculos da reforma da Previdência, certo? Porém, existe uma exceção. Se a data do início do benefício for após 13 de novembro de 2019, novamente após a reforma da Previdência, mais você usou as regras anteriores porque você tinha direito adquirido, aí sim você pode entrar com a revisão da vida toda. Então, um caso específico aqui, para que você procure um advogado especialista mesmo, de confiança, porque tem muita gente fazendo cálculo errado, cálculo para baixo, cálculo para mais, ou para pessoas que têm direito e estão falando que não têm direito, simplesmente por usar um software lá, que você joga as contribuições e ele dá uma resposta e a pessoa sequer questiona se o software está fazendo correto, se realmente cabe alguma lei específica ali no meio que possa dar direito, enfim, realmente está acontecendo muita injustiça nesse sentido por falta de conhecimento dos advogados. Por fim, aqui, análise com precisão da decadência, tá? Muita gente acha que o benefício já tem mais de 10 anos, mas eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal, passa a contar a partir do primeiro, os 10 anos, né? A partir do seu primeiro pagamento. Imagina que você tem um benefício que foi judicial aí, você ficou esperando um tempão para receber, e aí o seu primeiro pagamento, né? Foi em 2009, 2019, desculpe, mas você ficou esperando ali 10 anos para receber, né? Você tinha entrado desde 2010, então a data do início do seu benefício é 2010, mas o primeiro pagamento saiu só em 2019, então você tem direito, apesar do seu benefício ter mais de 10 anos, vai contar a partir da data que você recebeu o primeiro pagamento. Isso acontece muito com os benefícios judiciais, e acontece com os benefícios hoje também, que ficam na fila de espera do INSS, e você pode entrar com a revisão da vida toda. Lembro, o termo inicial da decadência, ou seja, para você contar os 10 anos, é o primeiro dia seguinte do mês ao recebimento da primeira prestação. Recebeu sua prestação, seu primeiro benefício em janeiro, vai contar a partir de 1º de fevereiro, os 10 anos, tá? O que mais que eu tenho para dizer para vocês? Entrar com o pedido de revisão da vida toda sem ter certeza de que ele vai aumentar, majorar o seu benefício, pode ser uma furada. Por isso, procurar alguém de confiança mesmo, especialista. No seu cálculo, não existe a possibilidade de deixar o salário em branco, tá? Então você vai pegar o seu quinis, ah, lá não tem salário de contribuição, nos períodos em que houve contribuição. Aí a lei exige que nos períodos em que teve trabalho, mas não tem salário, coloque-se salário mínimo. E aí, pessoal, vai reduzir a sua remuneração e pode ser que você fique com o valor abaixo, porque não dá para você escolher, eu quero que inclua só o que tem remuneração. Não dá, não é assim que é o cálculo, entendeu? Ah, na empresa tal eu ganhei bastante, tive meu melhor salário antes de julho de 94, ao passo que em outras empresas antes de julho de 94 você tinha um salário baixo, não dá para você excluir essas empresas e isso pode fazer com que reduza o seu salário. Então você deve prestar muita atenção nos meses em que você não tem salário de contribuição no seu quinis, no seu extrato quinis, mas que você sabe que trabalhou. Tente procurar o lerite, tente olhar na sua carteira de trabalho, a diferença ali, as alterações de salário, seja de hora, fazer a conversão, é um trabalho realmente minucioso para que a revisão da vida toda dê direito e seja correta. Não é todo advogado que está tendo essa paciência, essa parcimônia de fazer esse cálculo correto. Está jogando lá no software e está vendo o que dá e o software não faz certas conversões se você não colocar. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, gostado do vídeo, deixe um joinha, compartilhe com todo mundo. Ainda ficou com dúvida, pode deixar no primeiro comentário fixado que a gente vai responder para vocês, seja em forma de vídeo, seja em forma de resposta mesmo, nos comentários. Eu agradeço muito a sua audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo.